Olá, seres de luz, sejam muito bem-vindos à nossa conexão com os sete raios solares. Estes raios que se originam no grande sol espiritual central e ativam diversos atributos com os quais vamos nos conectar. Hoje estaríamos fazendo a conexão com o terceiro raio solar, que tem a propriedade da cor rosa. Ele atrai, funde e dá coesão a cada um dos átomos humanos que todo o universo manifesta. Ele é a manifestação de qualquer qualificação que decretamos como eu sou e põe em funcionamento a terceira luz cósmica que permite o desenvolvimento dentro do universo. Rege o fornecimento de todas as coisas, dinheiro, alimento e elementos da natureza. Vamos fazer essa conexão, exercitando a visualização. Então, te convido a visualizar cada palavra, cada cor, para que possa receber nos seus corpos integralmente as frequências que serão disponibilizadas nesses processos, transmutando as energias densas em amor e assumindo o seu poder e sabedoria. Então, neste momento, respirem, relaxem e abram-se para receber. Eu me abro para receber as ativações de luz do terceiro raio solar e ativo a luz rosa que desce diretamente da sua origem e me banha com todos os seus atributos. Recebo todo o amor que tenho procurado e que está dentro de mim, transformando todas as energias contrárias a este amor. Recebo dessa ativação a frequência da coesão das minhas células a este amor e acesso ao meu manancial inato, levando-o para todas as áreas da minha vida. Recebo o atributo da sensibilidade para que eu possa ser eu mesma, eu mesma, me percebendo, me percebendo tudo à minha volta com os olhos do coração. Recebo o atributo da gratidão para me direcionar nas minhas escolhas cotidianas e me levar para o meu espaço sagrado cada vez mais. Peço que seja ativado o reconhecimento do amor divino que mora em mim e mora em todos os seres. Ativo, a partir do centro do meu coração, a manifestação da minha vida e todo o amor necessário para alcançar o estado de felicidade perfeita, trazendo-me para a presença do eu sou. Neste momento, eu me conecto ao espírito da fonte criadora e me integro a esse poder. eu sou absorvendo a chama rosa do amor divino. Eu sou expandindo a chama rosa do amor divino. Eu sou projetando a chama rosa do amor divino. Vejo-me totalmente envolvido, envolvida nessa energia brilhante da chama rosa que me envolve e equilibra. Gratidão. do amor divino. do amor divino. que me envolve brilhante